Mais uma invasão de camarim no teatro FAPA, só que se antes a gente viu uma comédia, agora a gente vai ver o quê? Tradução, a gente viu uma peça do Marcelo Médici e do Hartson aqui, fez uma invasão de camarim com eles e agora a gente tá com Giovanni Tosi, Anderson Miller e a gente tá vendo uma peça multigênero, não é isso? É mais ou menos por aí, é um carrossel de emoções, prazer falar contigo Rodrigo sempre, o pessoal cabide, é sempre gostoso de receber vocês quero dizer que quem vier vai ter esse misto de sensações assim como é ser filho de alguém, acho que o pai sempre revela surpresas durante a vida então essa é uma viagem que esse filho vai conhecendo um pouco mais cada vez mais que passa esse pai, Anderson eu acho que o grande barato desse espetáculo, como disse o Gil, são muitas emoções mesmo, a gente tem a identificação familiar quando você tem uma identificação familiar, automaticamente você passa por um turbilhão e esse turbilhão de emoções dentro dessa relação pai e filho é maior, porque são dois homens são uma... lava um pouquinho essa roupa suja, mas sempre fica aquela memória de lá como era antigamente então são etapas da vida de uma relação de pai e filho, né? criança, jovem, adulto, ao medo de perder eu me sinto às vezes com uma propriedade muito forte de falar isso porque eu sou filho e sou pai então a gente repete às vezes até uns erros que a gente não gostaria que repetisse e isso tem essa identificação então o humor dessa peça vem daí, dessa identificação, a gente ri porque a gente fala e acho por isso que se monta esse texto, é por isso que vocês escolheram esse texto, né? é um texto que dialoga muito com tudo, assim, conheci esse texto lá em Portugal com a Neide é um texto português, né? é um texto português, Rodrigo Francisco, o Rodrigo é um cara super interessante, assim, um nome que lá em Portugal ele é diretor do Teatro de Almada, da Companhia de Almada então ele é um jovem dramaturgo, diretor, super interessante então isso nos chamou a atenção de... em princípio, a gente montar uma coisa de língua portuguesa aqui no Brasil é sempre ótimo e de um dramaturgo de fora, então tem um estrangeirismo, mas ao mesmo tempo não tem, né? e assim, a nossa geração que faz tudo, né? eu dirijo entrevista, atuo, você atua, produz, já já vai dirigir, tenho certeza porque tem um olhar clínico feroz agora, perguntas individuais Giovanni, você como produtor é um cara que escolhe projetos muito diversos e eu acho que é isso que te empolga na hora de escolher e você só produz o que você atua ou você atua porque você produz? eu comecei a... bom, vou começar pela última eu comecei a produzir, porque eu comecei a entender que era só assim que eu ia conseguir fazer os projetos que eu realmente acredito, que eu acho que tem que ser, né? pra gente... dá tanto trabalho, Rodrigo, você sabe quando dá trabalho de produzir uma peça se não for apaixonado esse trabalho, já não vale a pena então eu comecei a ir pra esse caminho da produção pra conseguir realizar as coisas que eu acredito e aí, embarco na sua primeira pergunta eu não tenho muito essa coisa do gênero eu acho que eu tenho que achar bom, sabe? se é um bom texto, independente de ser comédia ou de ser drama se ele for bom, ele vai me tocar em algum lugar por dar muito trabalho eu também tô... geralmente, assim, raras exceções que eu consigo produzir uma coisa que eu não tô atuando porque eu não consigo não me doar por inteiro então, pra eu me doar por inteiro eu preciso estar dentro do negócio, entendeu? mas tem algumas... alguns casos que isso acontece já aconteceu, o Mery Sturt agora não tava no pau mas era uma peça belíssima, né? então, claro que eu vou claro que eu vou me apaixonar por um projeto como esse mas ele também tem... nesse ponto, o Mery Sturt ele viu o texto sim, é, com certeza e a Cavendish, que trouxe, né? essa parceria, essa possibilidade de parceria e golaço, né? foi um espetáculo lindo que tu foi Anderson, me corrija se eu tô errado eu te vejo muito de vez em quando no teatro eu vi maratona... não, é que eu não vi você em São Paulo com frequência e como eu não vou pro teatro sempre que eu tô no Rio? cara, assim, é tão engraçado isso porque nos últimos 15 anos todas as ministérias foram em São Paulo gente do Sérgio Rodrigo foi fora não cortem isso não, 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 mas é incrível eu assumo o erro porque ao mesmo tempo ele falou de maratona de Nova Iorque que pra mim é um xodosaço é uma coisa que foi... foi uma escolha eu sou ator produtor também então, é... tô morando em São Paulo Rio, São Paulo há 18 anos só vou ao Rio na verdade pra ver minha família e gravar, se eu tiver que gravar então aqui, pra mim, se tornou um lugar de... imagina, mas isso faz total parte até porque se você fosse ver tudo também eu ia falar cara, tu vai falar não, eu vi quase tudo eu vi mas eu vejo também às vezes eu entro lá eu sei que você assiste bastante coisa mas é engraçado que a maratona eu costumo dizer eu não consigo aceitar um projeto de primeira lendo uma primeira vez o texto tem que ler duas às vezes três então tanto a maratona como esse projeto foi amor à primeira vista sabe eu li e falei isso são relações maratona eram relações eram dois amigos ou pai e filho ali não tinha mas era relação muito íntima e essa também então é um universo que eu gosto muito de falar adoro falar sobre família adoro a identificação do público com isso com o dia a dia brinco que a gente consegue chegar quase perto do folhetim nesses momentos sabe porque o folhetim nada mais é do que a gente rir da própria desgraça com certeza e relações é isso novela é o que é até hoje e é isso a relação maratona era isso a gente ria de uma desgraça a gente tá com belíssimo muito bem cuidado e eu tive aonde vai acontecer a mesma coisa agora com o dia é um texto lindo uma companhia que eu só tenho a agradecer esse cara é realmente é de tirar o papel a gente só não fala isso pra ele ficar preocupante e o pior ele não queria que eu fizesse mas a gente não se conhecia e é uma intimidade muito além de qualquer outra coisa pra se fazer o maior presente que esse trabalho deu foi entre os homilhos quando eu tô com duas pessoas eu peço pra um perguntar uma coisa pra um e o outro perguntar uma coisa pra um quem começa? você ah claro Anderson nossa é difícil porque é uma relação assim mas você já tem projeto pelo segundo semestre? então eu tenho projetos um semestre é continuar com esse espetáculo que eu estou fazendo com você que bom eu achei muito ainda pra continuar mas eu tenho um espetáculo que parou por causa da pandemia a gente iria estrear em 2020 dentro daquela loucura toda aconteceu o que aconteceu e a gente está retomando esse ano eu estou nesse espetáculo também por causa disso porque é uma parceria com a Priscila Prade que é a parceira do meu amigo aqui e foi através disso que o Dio aceitou talvez falar o que ela falou é o Anderson e eu acho que ele entendeu levou pra Neide vou contar levou pra Neide e é aceitável e foi tudo maravilhoso o espetáculo é uma relação familiar também chama-se Parente Serpente é um filme de muito sucesso dos anos 80 final dos anos 70 o nome era estranho é um eu acho que o primeiro grande sucesso do Mario Moritieri foi o Brancaleone e esse foi o segundo grande sucesso a diferença é que o Brancaleone era uma viagem maluca e esse era muito realista falava de uma família que conta a história de dois de um casal pai e mãe que todo ano os filhos os quatro filhos vão passar na taler e vão com eles sendo que esse ano a gente tem uma notícia pra dar é uma notícia bombástica bombástica que é vamos ter que morar com vocês então você imagina o que pode acontecer nesta reunião familiar deste ano e quem você pode adiantar que está no Brasil bom a gente tem tem pessoas de gente que a gente está querendo que esteja ali mas é essa é uma produção minha do Carlos Vieira e a gente está ai cara tem tanta gente pra estar ali eu não posso realmente adiantar nada agora tá bom Suzy Rego vai está ali vai estar ali vai estar ali mais tantas pessoas que vai gastar aí você não conta o primeiro amor a gente só vejo boa ah eu né ah meu Deus vamos lá você tem na minha opinião você é um craquezinho de não só de produção como de entendimento sobre tudo isso e a gente está passando por uma virada na vida então a gente como a cultura na verdade então eu queria entender um pouquinho como é que foi o que deixou de acontecer na sua vida na pandemia nossa com relação a isso a produção bom acho que todo mundo sofreu modificações da pandemia sejam elas sociais culturais mentais e ai eu acho que eu tive um baque porque eu ia fazer terremotos no SESI quando parou então eu fiquei em pânico no meio do terremoto no meio do terremoto literalmente mas foi e ai tive que rever minhas coisas então eu não podia mais fazer as coisas nos projetos ali como eu estava acostumado a fazer e comecei a embarcar nessas coisas online e tudo mais e ai disso aprendi muita coisa acho que consegui estrear muita coisa no digital que acho que agora estou torcendo porque essas coisas vêm para os palcos porque tem muita coisa legal inclusive uma direção dirigir o Nelma Jolim que deve estar aí no hall agora não se mate deve estar aí fiz uma direção eu vi não se mate então é uma das coisas que eu estou aí uma das coisas mais lindas esteticamente que eu vi no meio virtual eu amei fazer nesses anos foi muito potente aqui bom então vamos tentar fazer o cabide vai dar força a gente vai te estrear no presidencial beleza para finalizar a pergunta que eu acho um pouco mais difícil mas não impossível porque depende das memórias afetivas de vocês é o top 3 dos personagens favoritos ou trabalhos favoritos que vocês tiveram valendo teatro também cinema quem quer começar agora começa vamos lá eu tive um personagem que realmente foi uma revira volta da minha dívida na televisão que foi o Abel de Caminho das Índias foi uma coisa incrível era totalmente teatral aquela dívida total o que a gente tinha do teatro do cinema aquele cabelinho da dívida ainda esqueceu até hoje exatamente e foi assim agradeço muito a Clara Pérez por isso no teatro eu tenho uma coisa aqui pra mim realmente a maratona veio num lugar muito eu corri maratonas na minha vida foram quatro maratonas várias meias então aquilo era um sonho de correr em cena aquele espetáculo tem um lugar muito especial e o personagem também a minha vida era você quem dirigia mesmo? era o Kutner porque equipe era uma equipe incrível também como aqui então eu vou colocar o pai desse espetáculo como um personagem muito importante na minha vida também sou um ator que muita gente me procura pra fazer comédia então na hora que chega um personagem desse a gente tem que tirar o proveito e sair da melhor forma possível então eu considero dois personagens muito fortes no teatro pra mim que é Quarto Minguante e Maratona um bom pote começo com Quarto Minguante então filho Quarto Minguante vou colocar o meu último trabalho que está também andando que é do meu mestre Jô Soares o Jack do Gaslight e finalizo com o Vladimir Capela que eu fiz um caipira no espetáculo do colecionador de Crepúsculos que acho que mudou ali mudou o passar de minha vida também foi quando eu ouvi falar de você é isso e essa é o pulo do gato no Gaslight pra mim na sua carreira que você deixou de ser um moleque olha se você não sabe não me viu na cama mas você pode fazer papéis não só do filho mas por causa de verdade é total é o meu farce generoso nesse caso eu adorei poder fazer o filho pra finalizar um convite pra galera do Cabit venham ver aqui a gente tem mais hoje só no FAP então vocês vão conseguir mas em junho de 2 a 26 de junho a gente vai estar de sexta a domingo no Teatro Paulo Eiró e a gente espera vocês é já gente vamos assistir uma relação de pai e filho aqui tem os horários aqui tem os detalhes um pouco mais sobre a peça mas sem nenhum spoiler confira valeu obrigado meninos valeu